Um trem que transportava 147 passageiros colidiu com um trem de carga no estado americano da Carolina do Sul, deixando mortos e muitos feridos. A composição de passageiros que viajava de Nova York para Miami se chocou com um trem de carga e descarrilou em Case, perto da cidade de Colúmbia, a capital do estado. De acordo com o governo local, os mortos eram funcionários da empresa Amtrak. A imprensa americana aponta que os feridos sofreram cortes e fraturas. O National Transportation Safety Board informou que uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente. Quase 19 mil litros de combustível foram derramados após a colisão, mas as autoridades disseram que não há perigo. Não há informações sobre quantas pessoas viajavam no trem de carga ou se um dos dois estava parado no momento da colisão. Este foi o terceiro acidente letal envolvendo Amtrak desde dezembro passado.